Oi, eu estou aqui hoje para te convidar a ajudar as pessoas que foram vítimas do desastre ambiental que aconteceu em Moçambique e nos países ao redor. São mais de 100 mil pessoas desabrigadas, só em Moçambique mais de 400 pessoas morreram. Tem muita gente sofrendo. A sua oração é fundamental, mas a gente precisa que você doe. A Igreja Metodista no Brasil está engajada nessa campanha. Aqui no vídeo você vai ver os dados bancários. E além de doar, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, a mobilizar a sua igreja, as pessoas que vivem ao seu redor. Paulo, a Igreja de Corinto, falou assim, se um membro está sofrendo, todos os membros sofrem. E nós estamos sofrendo e nos solidarizando com a Igreja de Moçambique, com as pessoas de Moçambique. Nós contamos com a sua ajuda. E aí E aí